Música Ela vem com tudo pra me provocar Ela tem o desejo no olhar Ela traz um vício pra me controlar de novo Ela é um tipo raio de prazer Ela sabe o jeito de me convencer Faz de tudo pra satisfazer o meu gosto Não adianta tentar não se envolver Não dá pra escapar, isso eu já sei Não dá mais pra evitar o meu beijo Eu tentei, mas não dá pra disfarçar Preciso de mais me aproximar Eu já sei que ela tá querendo o mesmo Vem cá, preciso te dizer Vem cá, já deu pra perceber que teu jeito de dançar me deixou Chegar mais perto que eu te quero mais um pouco Vem cá, preciso te dizer Vem cá, já deu pra perceber que eu sou um pisioneiro da paixão Buscar o quanto eu confio só pra te amar I'm ready isto não vai Levante bem tudo se sai Sem intenção, é provocar-me Canta-da, nem para te disfarçar Minha vontade está a aumentar Já acabou, tanto a nosar Agora em vez, só sem o jogo Pouco a pouco, ainda disse em mente, conquistar Canta-da, tenta-te envolver Canta-da, escapar, que eu não saber Canta-da, para evitar um beijo E eu escrevi, ainda digo, só sem o jogo Para te disfarçar Não tem tempo, ainda disse em mente A próxima E assim ficou. E me focar de ir também Canta-da, tenta-te envolver Canta-da, tenta evolver Canta-da, tenta-te envolver Canta-da, tenta-te envolver Canta-da, tenta-te envolver Já dá pra entender, me é prisioneiro do paixão Estava louco, feito só pra nós Vem cá, preciso te dizer, vem cá Já deu pra perceber que teu jeito de pensar me deixa louco Chegar mais perto que eu te quero mais a pouco Vem cá, preciso te dizer, vem cá Já deu pra perceber que eu sou um prisioneiro da paixão Estava louco, feito só pra nós Vem cá, preciso te dizer, vem cá Já deu pra perceber que teu jeito de pensar me deixa louco Chegar mais perto que eu te quero mais a pouco Vem cá, preciso te dizer, vem cá Já dá pra entender, me é prisioneiro do paixão Estava louco, feito só pra nós Vem cá